Ao visitar Oliveira do Hospital, para além das merezas naturais, do património, da gastronomia e as suas gentes, pode praticar também desporto nos diversos clubes segurados do Conselho. Legenda por Sônia Ruberti Seja bem-vindo, quem vier por bem, a um município que é reconhecido por ser amigo do desporto. Legenda por Sônia Ruberti